Autoriza Júlio César Farias, a bola tá rolando no Fulmeirão, estádio Cuaracida, Mata Fonseca, começa o jogo do campeonato alagoano, as emoções de Asa e CRB. Jusceli, zagueirão cobrou e conseguiu, ótima virada, Souza no cruzamento, opa, falhou, Flavinho tem a chance pra fora! Escorregou o zagueiro do Asa, a bola sobrou tranquila pro Flavinho, ele dominou, mandou pra fora! Ajudou na virada do Asa pra cima do Ipanema, fora de casa, olha o cruzamento pra área, a bola sumiu, saiu do gol, opa, bateu roupa pra fora! Que isso, Tom! Um erro grosseiro do goleiro do Asa na saída, entregou um presentão e o CRB não aproveitou. O jogo do América pelo campeonato, o Pantigual, olha a bola pra área, na trave! Explodiu no travessão, a chegada do CRB, quase, quase o gol! Jussani tá na área, Flavinho também, Luiz Fernando, escanteio cobrado, a bola passou pelo goleiro de cabeça, pra fora! Que falha do Tom, que falha do Tom e que chance de perder o CRB, mais uma do jogo! Se movimenta o Flavinho, Luiz Fernando trouxe pra dentro, bateu, a bola explodiu em cima da zaga! Vai sobrar pro Lúcio Maranhão? Não sobrou, Chiquinho tirou no lance! Agora sim, Lúcio Maranhão girou, bateu, gol! Do CRB, Lúcio Maranhão, pra festa da torcida do Galo! Avançou o Matheus, preparou pro chute, fez o toque, limpou o lance, o chute cruzado, golaço! Gol! Do CRB, um golaço no Luiz Fernando, pra enlouquecer a torcida do Galo! Girou bonito, olha o chute, pro gol! Do asa, Clenison! Olha o chute, de fora o galho, no cantinho, pra fora! A bola raspou na trábia da Clenison, de novo! Levou pra linha de fundo, não conseguiu terminar a bola, quando apita Júlio César Farias! Com o Airbus, você acompanha toda a programação nos canais Esporte Interativo, ao vivo no seu celular, computador ou tablet! Tudo isso e muito mais, a partir de R$ 9,90 por mês! Clique agora e assine!